Ele recebeu uma homenagem da Prefeitura de São Paulo. Foi um dia diferente na rotina de José Alencar e que terminou no apartamento que ele tem na capital paulista. José Alencar veio pra cá no início da tarde, onde almoçou com a família. O médico Roberto Calil Filho, que faz parte da equipe que acompanha o ex-vice-presidente, deixou que ele passe a noite em casa. É a primeira vez que José Alencar dorme fora do hospital desde 22 de dezembro, quando foi internado. Pela manhã, José Alencar deixou o hospital para ser homenageado na Prefeitura de São Paulo. Das mãos da presidente Dilma Rousseff, recebeu a medalha 25 de janeiro, um reconhecimento às pessoas que contribuíram com a cidade. Eu estou aqui hoje como presidenta da República, mas sobretudo como cidadã brasileira, para homenagear uma pessoa que todos nós sabemos que tem uma profunda dimensão humana. E que todos nós, todo o nosso povo, aprenderam a respeitar e admirar. Ao lado do ex-presidente Lula, Alencar ainda mostrou otimismo. Se eu morrer agora, é um privilégio para mim, porque a situação está tão boa para mim, que eu não tenho nem como melhorá-la. Todo mundo rezando para mim, todo mundo me torcendo a meu favor. Então, se eu morrer agora, está bom demais. Eu não posso me queixar se morrer. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu estou lutando para não morrer. E estamos vencendo.